Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no secreto Tu és o Deus que me vê onde um homem não me vê Eu não estou só Eu não estou só Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no secreto Tu és o Deus que me vê onde um homem não me vê Eu não estou só 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 Eu não estou só